Capítulo de número 4, Evangelho, qual escreveu Marcos, capítulo de número 4, enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero estar cumprimentando os nossos irmãos internautas, desde já já quero agradecer ao nosso pastor presidente Robson Ferreira, por esta maravilhosa oportunidade, que o Senhor abençoe o nosso pastor de maneira especial, você meu irmão internauta, onde quer que você se encontrar, que Deus abençoe a sua vida, nesta noite Deus irá falar ao meu, ao seu e aos nossos corações, livro de Marcos, capítulo de número 4, leremos o versículo de número 35, Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35, diz assim a palavra do Senhor, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, voltamos. Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35, diz assim a palavra do Senhor, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, voltamos, ah, aleluias, estão acompanhando, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem, eu o lerei mais uma vez para ficar gravado nos nossos corações, diz assim o versículo de número 35, do capítulo de número 4, do livro de Marcos, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para a outra margem, estas palavras, quem vai citá-las, é o nosso próprio Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, a Bíblia Sagrada, vai nos mostrar, que Jesus, ele estava a destra do Pai, Jesus, ele estava no seu auge, o conforto, Jesus, ele estava tranquilamente a destra de Deus, Jesus, ele estava tranquilo, ao lado do seu Pai, a destra do Pai, a destra de Deus, a Bíblia vai nos mostrar, que Isaías, vai dizer, que ele viu o próprio Senhor, assentado, em um alto e sublime trono, então Jesus, ele estava descansado, a destra de Deus, só que o próprio Isaías, ele vai profetizar, que o Messias, teria que vir à terra, Deus vai revelar a poderosa palavra ao profeta Isaías, Isaías, vai dizer, que viu o Senhor, só que o próprio Isaías, vai dizer, que Jesus, ele nasceria de um ventre de uma virgem, ele nasceria do fruto do Espírito Santo, ele vai profetizar, e as palavras que Isaías, vai dizer, vai se cumprir, porque quando o homem de Deus, a mulher de Deus, ele tem a certeza, a convicção, nas palavras que ele ouve, diretamente lá do trono da graça, para o seu coração, e ele sai, ou seja, ele solta da sua boca, para uma multidão, para pessoas, para mim, para a sua vida, acontece, quando o profeta, fala na autoridade do Espírito Santo, as palavras que saem da sua boca, nós vemos, e ela sai, como chama de fogo, e nesta noite, Deus tem uma palavra, para os nossos corações, nesta noite, eu tenho a certeza, que esse profeta, que sai em cima deste altar, tem uma palavra de Deus, para a sua vida, você não sairá daqui, da mesma forma, que você que adentrou, e assim como Isaías, vai profetizar, vai acontecer, no livro de Mateus, nós iremos ver, no capítulo de número 1, que a promessa, ela se cumpre, Jesus Cristo estava lá em cima, mas Deus envia-o, através do fruto do Espírito Santo, e sopra dentro do ventre de Maria, então nasce o nosso Salvador, só que Jesus, ele não vai começar logo o seu ministério, ele não vai sair de dentro do ventre de Maria, já uma criança, Deus em carne, na terra, e vai começar logo a pregar, vai começar logo, recém-nascido, a curar, a salvar, a libertar, a Bíblia Sagrada vai nos mostrar, que, antes de Jesus começar o seu ministério, recém-nascido, ele teve que até fugir para o deserto, juntamente com seu pai e sua mãe, então Jesus, ele não começa logo a pregar, ele não começa logo a curar, ele não começa logo a libertar, ele não começa logo, a ressuscitar mortos, mesmo Deus em carne, na terra, teve um tempo determinado, para Jesus começar o seu ministério, só que Jesus, antes de começar o seu ministério, ainda veio anunciando, nesse livro de Marcos, a qual eu li, nós iremos ver, no capítulo de número 1, um homem chamado João Batista, começa a anunciar, que viria um, que ele não era digno, nem de atar a sandália dos seus pés, João Batista vai anunciar, começa a pregar, começa também a batizar, e começa a dizer, que viria um, que batizaria com fogo, que viria um, que transformaria a vida das pessoas, João Batista, ele foi usado como um canal, para anunciar também, mais uma vez, a vinda de Jesus, e Jesus então já estava na terra, e Jesus então já estava, já engrenando para começar, aquilo que ele veio fazer a terra em carne, e a Bíblia nos mostra, que João estava batizando, e chega Jesus de repente, e então, João estava ali batizando, e ele observa, que estava alguém diferente naquele lugar, e Jesus chega até João, e disse, eu vim até você, para você me batizar, eu acredito que João, naquele momento, ele chega a estremecer o seu corpo, ele chega a ficar tremo, e ele pensa, a dez minutos, ou a uma hora, eu estava aqui, batizando e anunciando, que viria um, que eu neste momento estou batizando com água, mas que ele viria e batizaria com fogo, e neste momento o Senhor, o Senhor vem até a mim, para mim batizar o Senhor, se eu disse que eu não sou digno, nem de atar as sandálias dos seus pés, como isso pode acontecer? só que aquilo, tudo que estava acontecendo, era para se cumprir, o que foi dito pelo profeta, porque quando o profeta fala, tem que acontecer, quando o profeta de Deus fala, aleluias, algo tem que mudar na minha vida, ou na sua vida, porque o profeta, ele está pregando, é a palavra, João Batista, ele estava pregando a palavra, ele estava anunciando, a vinda daquele que viria, aleluia, que batizaria com fogo, que transformaria o universo, e o que eu quero te dizer, é que Jesus Cristo, ele já se encontra neste lugar, é que nesta noite, possa ser que nem pareça, possa ser que nem, você ainda não está vendo com seus olhos carnais, mas pelos olhos da fé, eu já posso contemplar, as maravilhas que Jesus Cristo irá fazer na tua vida, pelos olhos da fé, evangelista Jonatas Lemos, eu posso ver o que Jesus irá fazer, neste ministério ADF, pelos olhos da fé, eu posso contemplar, o que Jesus vai fazer na vida de pessoas, aqui neste lugar, aqui nesta noite, na internet, neste momento, tem pessoas que pensam que não é nada, que não pode nada, que não faz nada, mas Jesus, ele chega e fala, você pode, você faz, porque eu sou contigo, você pode, você faz, porque sou eu que estou no controle, de todas as coisas, e não aquele que estava à destra do Pai, descansado, o próprio Deus teve que o enviar à terra, sabe para quê? Para transformar a vida de pessoas, através da palavra, para transformar a vida de pessoas, através, através, aleluias, de curas, de milagres, de prodígios, e daí para frente, a seguir, Jesus, ser batizado por João, aparece algo, como uma pomba, pomba significa, símbolo, é um símbolo do Espírito Santo, significa que naquele momento, o Espírito Santo estava naquele lugar, só que daí para frente, acontece algo que, João Batista vai ser preso, e quem irá dar continuidade, a obra? O próprio Jesus Cristo, e Jesus então, ele começa a pregar, Jesus, ele começa a batizar, Jesus Cristo, ele começa a curar, Jesus Cristo, ele começa a transformar a vida de pessoas, Jesus Cristo, ele começa a fazer algo, Jesus Cristo, ele vai começar a fazer algo, que a terra, aleluias, nunca tinha visto, Jesus Cristo, ele vai começar, aleluias, a transformar a vida de pessoas, que estavam vivendo, aleluias, uma vida totalmente derribada, uma vida totalmente estragada, acabada, mas quando Jesus passava, quando Jesus, aleluia, chegava, a vida dessa pessoa, era mudada, a vida dessa pessoa, era transformada, a vida dessa pessoa, ela era, aleluias, meu Deus, todo poderoso, de uma forma, extraordinária, totalmente mudada, porque Jesus Cristo, meu querido, obreiro Caio Chaves, onde ele está, algo tem que acontecer, onde ele passa, algo tem que acontecer, Jesus, ele começa, aleluias, a libertar pessoas, que estavam vivendo uma vida dilacerada, por demônios, Jesus Cristo, ele começa, a chamar pessoas, que estavam, aleluias, sofrendo, que estavam pescando, que estavam, aleluias, buscando o seu mantimento no mar, e Jesus Cristo, então chega, aleluias, e diga, olha, eu cheguei, me segue, venha, aleluias, porque agora, vocês eram pescadores de peixes, agora vocês serão pescadores de almas, nesse livro de Marcos, que se você andar, do capítulo 1, até, o capítulo de número 4, você vai encontrar coisas, que nós olhemos assim, e dizemos, como? Ele começou agora, o ministério já está fazendo isso tudo? Ele começou agora, a pregar, e as multidões já estão, o seguindo? Ele começou agora, a libertar pessoas, e os demônios, quando ouvem dizer, que ele está chegando na cidade, e começam a bater em retirada? Jesus Cristo, Ele não veio a terra, para dormir, Jesus Cristo, Ele não veio a terra, aleluias, para falar mal da vida das pessoas, as pessoas, dos outros, Jesus Cristo, Ele não veio a terra, aleluias, para dar ouro, para dar prata, as pessoas, Jesus Cristo, Ele não saiu, lá de cima, da destra do Pai, para vir a terra, aleluias, para, ah, meu Deus, perder tempo, Jesus, Ele veio a terra, para curar, Jesus, Ele veio a terra, para salvar, Jesus, Ele veio a terra, para transformar, Jesus, Ele veio a terra, para mudar a vida de pessoas, Jesus, Ele veio a terra, aleluias, com um propósito, de onde Ele chegasse, Ele transformasse, de onde, aleluias, Ele chegasse, os demônios, batessem em retirada, onde Ele passasse, aleluias, podia pessoas, que estavam em cima, de uma cadeira de roda, mas quando, Jesus Cristo chegava, e dizia, olha, hoje, até neste momento, você esteve em cima, da cadeira de roda, mas eu cheguei, para a sua vida ser mudada, levanta, e anda, Pedro, aleluias, que outrora, era Simão, que estava pescando, Jesus disse para ele, Pedro, olha, venha, aleluias, agora, você era pescador, mas agora, você será, pescador de homens, pescador de almas, ganhador de almas, para o meu reino, e Pedro, antes, de começar a seguir, ele começa logo, mas ele disse assim, oh, Jesus poderoso, a minha sogra, ela está doente, ela está enferma, e Jesus disse assim, para Pedro, Pedro, eu não te chamei, por acaso, Pedro, e quando eu chamo, eu garanto, Pedro, eu estou no controle, da tua vida, também no controle, da tua sogra, fica tranquilo, que eu irei, até agora, a tua casa, e quando eu chegue a lá, acontecerá o milagre, a cura, porque quando eu chego, tem que acontecer milagre, eu quero dizer, nesta noite, que eu subi em cima, deste altar, para dizer para você, que você adentrou, neste lugar, e a palavra, ela está sendo pregada, a palavra, ela não volta vazia, Jesus Cristo, ele está neste lugar, e nesta noite, eu quero dizer para você, você sairá daqui, com o teu milagre, pode ficar tranquilo, se é tua filha, se é tua, aleluia, mãe, se o teu pai, se o teu irmão, não estiver aqui, Jesus, ele vai lá na casa dele, e vai curar também, e vai salvar também, e vai libertar também, por guerra, por guerra, meu obreiro, Gustavo Nogueira, Jesus Cristo, presbítero, Ícaro Souza, Ele quando chega, nas nossas vidas, Ele quando entra, dentro da nossa casa, Ele vem com um propósito, quando Ele nos chama, Ele chama com um propósito, quando Ele começa, a pregar a palavra, Ele prega com um propósito, quando Ele cura, aleluia, Ele cura com um propósito, quando Ele liberta, Ele liberta com um propósito, quando, aleluia, Ele transforma, Ele transforma, com um propósito, Jesus, aleluia, Ele veio à terra, já com um propósito, o Pai, o enviou, com um propósito, de chegar em carne, e onde Ele passasse, Ele transformasse, Ele curasse, aleluia, que onde Ele passasse, Ele mudasse, a vida de pessoas, ah, meu Deus, e Ele veio, ah, promessa se cumpriu, o que Isaías falou, o que João Batista também falou, se cumpriu, porque os profetas, eram homens de Deus, então Jesus Cristo, Ele vai chegar, aleluia, e após João, ter anunciado, Ele vai começar a pregar, Ele vai começar a curar, e vai começar a transformar, e vai chamar, e aleluia, Ele chama homens, que ninguém dava nada por eles, Ele chama homens, que todos podiam olhar, e diziam, esses aí, só presta mesmo, é para pescar sardinha, é para pegar carapau, mas Jesus disse assim, eu quero eles, é para outras coisas, eu quero os preparar, para anunciar o Evangelho, juntamente comigo, eu quero os preparar, para ganhar almas, juntamente comigo, eu quero os preparar, para onde eu passar, eles estiverem ao meu lado, e contemplar, que eu curo, que eu salvo, que eu liberto, eu quero te dizer, nessa noite, Jesus, Ele te chamou, com um propósito, e eu quero te dizer, 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 Jesus Ele me chamou Ele te chamou Com um propósito Jesus Ele não te chamou por acaso Pode ir a tua família O teu esposo, a tua esposa, a tua filha, o teu filho Pensar como Os teus irmãos, a humanidade, Portugal Como assim com um propósito? E Jesus começa A curar, a libertar A transformar Primeiro Ele chama quatro Homens Que podia ninguém dar nada por eles Pescadores Colhedores de impostos Que estavam na sua vida secular E Jesus disse Chegue Ei, segue A chamada Nem sempre É ouvida Só que eles Largaram tudo E disseram Se Ele chamou Ele garante Se Ele chamou É porque Ele viu Algo em mim Que a humanidade não viu Que o meu patrão não viu Que as pessoas Que compram peixe Nas nossas mãos Não viu Mas Jesus Ele veio Ele olha para dentro Do seu coração Nesta noite O Senhor está olhando Para dentro De corações De pessoas E Ele começa A curar Logo eu ouvi dizer Jesus está curando Na cidade Aparece um homem Que tinha uma mão errada Jesus o cura Aparece um paralítico Carregado por quatro Tem que entrar Por dentro De uma casa Jesus o cura E os discípulos A observar tudo Jesus chega Na casa Da sogra de Pedro Cura a sogra de Pedro Tudo nesse Do capítulo um Até o capítulo De número quatro Jesus fazendo Essas maravilhas E sempre a ensinar Sempre a pregar Reino Reino dos céus Jesus Ele não pregava Que Deus ia colocar Anjo Para colocar conta Ou seja Dinheiro em conta De pessoas Que ia deixar Mercedes Ferrari BMW Lamborghini Na porta Das casas Jesus Ele pregava Reino dos céus E ensinava Os discípulos A pregar Reino dos céus E Jesus começa A falar E as multidões Começam A seguir Jesus começa A falar E as multidões Começam a ficar Cada vez mais Com sede De ouvir A palavra E dizia Verdadeiramente Este é o Filho de Deus Verdadeiramente Este homem É quem É quem Ele diz Ser E aqueles Que Jesus Tinha escolhido Sempre a observar Então Jesus Escolhe Doze Aqueles quatro Escolhe Mais oito Para estar Ao seu lado Jesus O ensinamento Que ele dava Para os doze Discípulos Ele não vai Dar A multidão Que estava Do seu lado Chegou um momento Que Jesus Ele estava Tão arrodeado De tantas pessoas Para ouvir O seu ensinamento E a poderosa palavra Que ele pregava Que teve um momento Que ele teve Que subir Ele em um barco Fazer o barco De altar E as pessoas Todas em volta Jesus usou Aquele barco Como Um altar Para pregar Para as multidões E os discípulos Sempre a observar E a multidão Sempre A observar Jesus então Começa a falar Por parábolas E os discípulos Perguntam Mestre Por que o Senhor Fala por parábolas E Jesus respondia A vocês Eu falo De maneira Diferente Que eu os chamei Mas os outros Eu falo Por parábola A primeira parábola É a da semente Ou seja É do semeador Depois da semente E Jesus começa A explicar Aquelas parábolas E Jesus começa A levar o povo A entender As palavras Dele Por parábolas E os discípulos E os discípulos Sempre Ao observar Jesus A ensinar Só que chegou Um ponto Minha cara Levita Alcione Que Jesus Ele vai afastar Um pouco Depois de ter Falado por parábolas Vai sair De cima Daquele barco Vai chamar Os doze E vai dizer Passemos Os discípulos Que já tinham Observado Todas as maravilhas Que Jesus Tinha feito Andando Vinte e quatro horas Ao lado Do mestre Vendo todas as maravilhas Que o mestre Tinha feito E vai dizer Passemos Como assim Passemos Jesus chega Em outro barco Entra dentro Daquele barco Pedro João Tomé Tiago Passemos 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 Venha Tomé Passe comigo Venha Tiago Passe comigo Venha João Passe comigo Venha Aleluias E passe Comigo E o discípulo Passar para onde Mestre? Vamos passar Para o outro lado Como assim Passar para o outro lado Jesus? Só apenas Venha Comigo Não faça Perguntas Só apenas Passe comigo Porque do resto Eu garanto E a Bíblia Vai nos mostrar Que os discípulos Dizem Se Ele está Mandando Ele garante Então Eles sobem No barco Jesus Logo Vai tirar O seu Momento De descanso Porque Jesus Era cá Só que estava No controle De tudo Às vezes Vem uma dificuldade Na tua vida Às vezes Vem uma tristeza Uma aflição Que você Disse assim Aonde Ele está Que você Disse assim Como aconteceu Isso E Ele Só observando Você Eu estou No controle De tudo Apenas Passe comigo Então Eles entram No barco E quando Eles entram No barco Jesus Vai dormir E os doze Ficam ali Ele foi Para onde Será Será que Ele Está no controle E Ele disse Passemos Só disse isso Passemos Para o outro lado Então Eles entram No barco Presbítero Ícaro Souza E o que Que vai acontecer Vai surgir A tempestade Vai surgir A dificuldade Vai surgir Aleluias Algo Que eles Não esperaram Que chegasse Então Aqui no barco Começa a balançar A tempestade Começa cada vez Mais em forte O vento Começa a abanar O barco E os discípulos Dizeram assim Meu Deus A um bocado Ele estava pregando Aleluias Estava acontecendo Milagre A um bocado Ele estava pregando A multidão Estava cada vez Mais querendo ouvir Ele estava falando Por parábolas E nós só observando Ele lá atrás Curou a sogra de Pedro Curou aquele paralítico Aquele homem Que tinha mão ressequida E agora Aleluia Surgiu essa grande tempestade E será que ele não está vendo Que nós estamos perecendo E Jesus vem lá Dormindo Jesus estava no barco E estava dormindo Mas estava no controle De tudo Porque Jesus já sabia Tudo que iria acontecer Jesus já sabia O que iria surgir O que iria surgir E os discípulos Então o que eles fazem Vai acordar o mestre E dizer Mestre Nós estamos perecendo Será que o Senhor Não está vendo Essa tempestade Que se levantou Neste mar Será que o Senhor Não está vendo Essa dificuldade Que nós estamos passando Será que o Senhor Não está vendo O quanto nós estamos Sofrendo Chorando E o mestre Diz assim Quem te chamou Aleluias Não foi Herodes Quem te chamou Aleluias Não foi o presidente Da república Quem te chamou Foi o mestre Dos mestres O que fala E acontece O que Aleluias Levanta O caído O abatido E ele faz Sabe o que? Ele vira para A tempestade Ele vira para o vento E diz assim Vento Para agora Tempestade Para agora E de uma hora Para outra A tempestade O vento E Jesus disse assim Pedro João Tomé Tiago André Quando eu digo Passa Quando eu digo Passemos É para confiar Homens de pequena fé Quando eu digo Venha Aleluia Se eu garanto Quando eu chamo Aleluia Se eu garanto Pode você Estar lá Nas profundezas Do abismo Pode estar lá No Brasil Pode estar lá Nos Estados Unidos Mas quando eu digo Vem Eu garanto O pão Quando eu digo Vem Eu garanto Aleluia A Coca-Cola Eu garanto A água Eu garanto A carne Quando eu digo Venha Quando eu digo Passemos Aleluia É para confiar Em mim Nessa noite Eu quero dizer Para você Confie Naquele que te chamou Confie Aleluia Naquele que disse Para você passar Porque ele está passando contigo Por mais que se levante A tempestade Por mais que se levante O inimigo Com a fúria do mundo inteiro Contra a tua vida Jesus Cristo Ele está no controle De tudo Jesus Cristo Aleluia Ele não te chamou Foi para perecer Foi para te deixar Na beira do caminho Morrer Ele disse assim Apenas Passe Apenas Confie Porque do resto Cuido eu E sabe o que eles disseram Que homem é esse Que até o vento A tempestade O mar Lhe obedece Nós nesses últimos dias Temos que acreditar Mais em Jesus Nós temos que confiar Mais em Jesus Porque parece que a igreja Desses últimos dias Parece que já não tem Jesus mais no barco Surge uma dificuldade Surge um problema qualquer Ele já cai Ele já diz que está desanimado Ele já não quer prosseguir Ele já não acredita Naquele que o chamou Mas Jesus Ele é o mesmo Que veio a terra Para mudar a vida dos discípulos Para pregar A palavra dele Reino dos céus Ele é o mesmo Que esteve Naquela cruz Levou a coroa de espinhos Levou muitas chibatadas Mas ele venceu a morte Foi para os céus Enviou o Consolador E brevemente Está vindo para buscar Uma igreja Lavada Remida Que confia nele Nessa noite Eu quero dizer para você Confie naquele que te chamou Confie na sua chamada Não desfaleça Não deixe que o inimigo Roube a sua alegria Nessa noite Eu subi em cima deste altar São poucos minutos Mas os minutos que eu subi aqui É para te dizer Que Jesus Cristo Ele está no controle Da tua vida Jesus Cristo Ele está no controle Da tua família Da tua casa Jesus Cristo Ele está dentro Da tua embarcação Ele não vai deixar Faltar a varinha na panela Ele não vai deixar Faltar o pão Lá dentro Aleluia Daquele armário Ele não vai deixar Faltar a água Para você beber Você não irá morrer Você não irá desfalecer Porque Jesus Cristo Ele está no controle De tudo Jesus Ele te chamou Para te usar Jesus Ele chamou Os discípulos Para dar continuidade A obra Quando ele voltasse Para o Pai Foi por isso Que ele estava Sempre preparando E não falava Por parábolas Aos discípulos Ele ensinava De maneira diferente É tanto Quando ele O chamou Ele deu poder E autoridade Mas mesmo assim Eles pereceram Dentro daquele barco Mas mesmo assim Jesus também disse Eu ainda sou o mesmo Eu ainda acalmo Tempestade Eu ainda estou No controle Ah meu Deus Todo poderoso Você adentrou Aqui nesta noite Para Jesus dizer Para você assim Que ele está No controle De tudo Ele está No controle Do teu trabalho Ele está No controle Da vida Do teu patrão Pode as vezes Não parecer Pode as vezes Você dizer assim Eu estou perecendo Eu estou tão triste Amargurado Mas ele chega E te dá um abraço Com o Espírito Santo E diz Não desanime Não te assombres Não temas Porque eu sou contigo Não te assombres Porque eu sou teu Deus Eu te esforço Com a destra Da minha justiça Quando clamares Mesmo estando no vale Da sombra da morte Eu chegarei Estão aqui dentro Estão vivendo dias Te trouxe para este lugar E ele diz Perceba nesta hora Perceba nesta hora Perceba neste momento Que Jesus Cristo Ele está no controle Fique de pé nesta hora Fique de pé neste momento Porque eu estarei orando Evangelista Jonatas Lemos Eu estarei orando Eu estarei orando nesta hora Quando ele diz Passa Ele garante Jesus não manda você Passa Para você afogar Jesus não manda você Passar para o outro lado Para você cair de cima do barco E morrer afogado Para que as feras do mar Te comam a Jesus Ele te chamou E ele diz Que está no controle Da tua vida Ele te chamou E ele diz Que ele é o mesmo Feche os teus olhos Coloque a mão no seu coração Jesus a tua palavra Foi pregada Nesta hora E pai Nós acreditamos Que o Senhor É o mesmo O Senhor não mudou Jesus nós sabemos Que o Senhor é o mesmo Que esteve dentro Daquele barco E acalmou Aquela tempestade Nós vemos Meu pai Que aqueles homens Estavam Ó Deus Nós vemos Jesus Que aqueles homens Já estavam pensando Que já não tinha mais jeito Nós vimos Eu observo Meu pai Que os teus discípulos Pensaram Que iriam naufragar Mas eu observo Jesus e o Senhor Quando nós menos pensamos O Senhor aparece E acalma tudo O Senhor aparece Aleluia As luz da vitória E nesta hora Neste momento Meu Deus Eu quero te clamar Nesta hora Espírito Santo Nós necessitamos Do teu torque Neste lugar Nós adentramos aqui Necessitando De um consolo Eu quero pedir Eu quero pedir Eu quero pedir você Para falar Para falar com Deus Nesta hora Fale com Ele Converse um pouquinho Com Deus Agora você tem Um minuto Para falar com Ele Fala para Ele Agora a tua aflição Diga para Ele Agora Você na internet Feche os seus olhos Também Pai Eu quero te Clamar agora Jesus Se adentrou Alguma pessoa Aqui nesta noite Pai Com o coração Um pouco triste Com a alma Um pouco angustiada Eu quero te pedir Agora meu Deus Para tocar esta pessoa Com teu Espírito Santo Consolador Eu quero te pedir Jesus Que o Senhor Próprio Agora toque nesta pessoa Porque nós estamos aqui Reunidos no teu nome A tua palavra Diz Jesus Que onde estão Dois ou três Reunidos no teu nome E aí o Senhor está E eu quero te pedir Agora Jesus Vai tocando Nesta pessoa Agora meu Pai E mostre para ela Que o Senhor Está no controle De tudo Eu quero te clamar Agora Jesus Se for uma enfermidade Arranca agora Essa enfermidade Se for uma dor Arranca agora Essa dor Jesus Eu quero te clamar Agora meu Pai Se for uma porta De trabalho Abre essa porta De trabalho Se for na área Sentimental Vai tocando agora A área sentimental Dessa pessoa E mostre para ela Que o Senhor Está no controle Meu Deus Eu quero te clamar Agora Jesus É no teu nome Meu Deus Pai Em nome de Jesus Assim como o Senhor Esteve presente Naquela embarcação Fale conosco Agora Jesus E diga-nos Meu Deus Que o Senhor Está no controle Da vida Dos adefenses Que o Espírito Santo Está no controle Da vida Dos adefenses Deus Nós te agradecemos Por esta palavra Que foi pregada Nós te agradecemos Porque nesta noite O Senhor Confortou Os nossos corações E nós sabemos Que o Senhor Está no controle De tudo Nós sabemos Que o Senhor Nunca abandona o barco Nós sabemos Meu Deus E mesmo Se nós Perecermos O Senhor Vai estar Sempre no controle E vai nos consolar Com o teu Espírito Santo E nesta noite Meu Pai Nós te agradecemos Oh Deus Por tudo Que o Senhor Tem feito Neste lugar Por a tua presença Que o Senhor Tem derramado Neste lugar E por tudo Que o Senhor Fará Deus Muito obrigado Senhor Espírito Santo Muito obrigado Jesus Muito obrigado Leve-nos em paz Do jeito que o Senhor Nos trouxe Até a tua